Oi, chegamos. Hoje é dia 31 de dezembro de 2020. A ceia tá ali, ó. É quase meia-noite já, a gente não comeu ainda. Fiz tudo hoje, tô super cansada, mas valeu a pena pra gente comemorar, né? Que 2021 seja um ano de saúde, paz, prosperidade. E 2020 deixa pra trás. A mãe tá lá na cozinha e a Dedé tá aqui na sala e eu vou mostrar pra vocês. Mames. Boa noite pra todos. Ó. Nossa, 15 pra meia-noite já. Já. Silvinha no celular. Oi, pessoal, tudo bem? A minha luz tá ali. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente fez aqui hoje. Arroz branco, farofinha de ovo com bacon, lentilha, maionese que eu não coloquei muita coisa, né? Mais uma saladinha de batata, cenoura, o que mais que eu coloquei? Azeitona, pimentão e cebola e salsinha. Permil delicioso. E fizemos um cuscuz que eu tava morrendo de vontade. Ali é o enfeitezinho e a gente vai comer agora. Então, deixa eu servir as meninas. Vamos lá, não vamos perder o ritual. Ai, não peguei a faca pro pernil, pra variar. Sempre esqueça alguma coisa. Né, mãe? Sim, já tem um olho. E agora? Que faca que eu pego? Tem que ser uma faca boa, né? É. E agora? Será que não pode ser aquela cinza, Lu? Pode. É, senão a lentilha vai esfriar, vai ficar bem. Vou servir a mãe. É, na mãe. O que você quer, filhão? Um pouco de arroz. Um pouco, viu? Mas esse prato é tão pesado, só ele segura pra mim. Porque tem muito... Calças de milianos, ó. Do extra, né, Dedé? Nossa. Tem tantos anos. A gente pega pouco pra fazer a fina. Depois... Não, não é isso. É que é bastante... Tá bom assim? Tá bom. Vou seguir aqui, ó. Ai, quem quiser. E eu peguei com o quê? Ai, não, peraí, peraí. Vou pôr a farofinha. Essa farofinha de ovo é uma delícia. Depois, é... Nós não vamos conseguir comer porque já é quase meia-noite. É, vamos dar duas garfadinhas e vamos comer. É, e vamos comer tudo frio. É, mas nós não comemos de colherinha? Não, mãe. Tem aí. Ela não tá bem na... Foi em cima do arroz, um pouco. Não, tá bom, tá bom. Dedé, dá uma coisa ali pra mim. A farol. Não. Ah, troca de lugar aqui. A saladinha. Uma delícia. Depois eu sirvo a dedéia. Ó. Não, não. Só isso? Ah, não. Só um pouquinho. Esse prato também é muito antigo. Comprei no Big. Sei lá, todas as louças que quiser aqui em casa, que eu sempre fui a louca de comprar coisa de cozinha, é bem antigo, né, mãe? É bem antigo. Peraí, eu vou te dar o pernil. Ah, é. Ó lá, ela não tá nem querendo esperar. Ó, vai. Experimenta. E eu não peguei o garco pro pernil. Tô falando que eu tô esquecendo tudo. Esse pernil ficou uma delícia. Ficou um tempão também, né? E agora? Como é que eu corto? Vou cortar de lado assim, mãe. Ó. Não dá pra cortar de fatia. Não, aquele ali não. Aquele ali é mais a pontinha, mais durinha. Vou fazer um malabarismo aqui, ó. Ó. Gente, tá uma delícia. Eu já experimentei. Tá bom? Tá bom. Gente, então, e o cuscuz? Foi junto ou não? Sim. Quer um pedacinho? Ah, deixa eu cortar, né? Vamos fazer... Quer dar um mais pra frente? É, pode pôr. Faz tempo que a gente não faz cuscuz. Ó. Hum, delícia. Deixa eu mostrar pro pessoal o pratinho pra eu servir a dedé. Ó o pratinho, ó. Hum, bom apetite. Vou servir a dedé agora. Gente, é quase meia-noite. Falta quatro minutos ou cinco, sei lá. Chuva de prata sem álcool, ó. Vermelha. Vamos aqui, ó. A quatro, ó. Vermelha sem álcool. É... Uva adoçada. Hum, delícia, ó. Delícia. Vamos lá, então. Vamos lá fora. Quanto falta, menina? Tá vendo? Não falei que não ia acender? Vamos abrir, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Vai, mano. Porque assim tá acompanhando. É de uva. Segura pra mim, tá aqui? Eu pego a bolsa, eu pego a bolsa. Eu pego a bolsa aqui, eu pego a bolsa. Vamos brindar, vamos brindar. Eu pego a bolsa. Eu pego a bolsa. Feliz Ano Novo! Muita paz, prosperidade, saúde, amor, respeito. O que mais? Luz. O que mais? Fala, mano. Que o ano de 2020 seja melhor. E agora ninguém fala que tá todo mundo chorando. Mas deve, mano. Vai ser que Deus nos proteja, nos dê saúde pra todo mundo. E que venha logo essa cura, né? Meu Deus, querido. Então tá. Então agora a gente vai brindar de novo. E vamos... Vamos tirar uma foto, peraí. Pronto, gente. Terminamos de comer o salgadinho. Que é o salgadinho, que é a nossa ceia, né? Tá. Vamos ver se o pessoal aprovou, peraí. Pronto, mãezinha? Pronto. Tá tudo uma delícia. Ó, limpou o prato. A dedé também. É, não deu nem pra passar com o prato debaixo da mesa. Não, não dá. E eu também, ó. Tava uma delícia. Ficou muito bom, né? Ficou. Tudo uma delícia. A gente tomou muita champanhe. Nossa. Chuva de prato. Ó lá, ó. Tudo sem álcool. E agora a gente vai comer um docinho. Docinho. Uma sobremesa. Sobremesa com frutinha seca. Catita tá lá, ó. Tadinha. Foi dormir. Foi dormir. Tá canchada. Ó, tá tudo limpinho. A gente conseguiu limpar. O sofá tá molhado. A gente só tá sentando lá onde a Tita tá, ó. Vamos ver o que a gente vai fazer com o sofá. Porque também não dá nem pra tirar, né? E nem pra gente higienizar aqui. Porque a Tadê tem que tirar o carro dela, né, Silvinha? Higienizar. É, tem um... Diz que tem um rapaz no grupo que é o primo de uma moça. O pessoal tá adorando. É. A gente não consegue tirar o sofá. Ele é muito grande. Quer dizer, não parece, mas ele é grande. Esse sofá. É tão antigo. De 1994. É. Eu comprei quando eu comecei a trabalhar. Agora foi reformada. É, agora foi reformada aquela capa azul é nova. E o moço que fez também é muito legal. O nome dele é Tiago, né? É. Ele veio aqui na época, mas eu não gravei. Eu tinha poucos seguidores. Aí eu achava que não ia fazer vídeo, nada, né? É. Então tá. Então vamos pegar o docinho. A Titinha tá aqui, ó. Já comeu o franguinho dela, que ela adora. Faz tempo, né, Ti? Tá tendo um feliz ano novo dormindo pra vocês, ó. Ai, meu Deus. Ah. Faz carinha, ela já quer se vira. Tá tudo muito bom. As meninas estão lá na cozinha agora. Tirando a mesa pra gente colocar o sorvete. Eu fiz o sorvetão. Tem que tirar um pouquinho antes que a gente não vai desenformar. E nem o manjar que a mãe faz. Tem aqui no canal. As duas receitas. Nossa árvore tá ali, ó. Já é mais de uma hora da manhã. E a gente tá comendo ainda, né? Um ano novo maravilhoso pra todos vocês. Que Deus abençoe. Tem muita luz, paz. Que a gente continue seguindo firme e forte. Força, fé e coragem. Né? Paciência com todo mundo. E vamos em frente. Então, daqui a pouco eu mostro o docinho pra vocês. Pronto. Vou mostrar os docinhos. Mami. Oi. Dedé só no celular. As mensagens. Ó. Frutinhas secas que é daquele dia. A gente não saiu. Por causa também da enchente que teve. Infelizmente, né? É. A programação era outra, né, mãe? Era outra programação. Era comprar fruta fresca mais. É. Ia comprar um pouquinho mais de uva passa. Não deu. Mas a gente ficou aqui em casa limpando, ó. Na labuta. Dois dias seguidos. Eu e a Dedé. A mãe. A mãe. A mãe. A madrugada. Melhorou? Deixa eu ver. O pessoal perguntou. Ela raspou na tampa do organizador, ó. Na hora da enchente. É. É o apavoramento. Mas tá sequinho ali. Parece que é profundo, né? Mas não é não. Mostra meu chinelo. Ah, é. Ela ganhou o chinelo. No ano passado. Ai, que lindo. E quem fez o pezinho? É. Quem fez o pé hoje? É. Foi a Siena. Sou manicure. Sou cabeleireiro. Tem que fazer tudo em casa. É. Então, vamos lá. Aqui é o sorvetão, que é caçata. Caçata de Natal, que eles falam. Sorvetão. É aquele maravilhoso. Eu amo isso daqui. E o famoso manjar da mãe que tem aqui, que tem bastante visualização também. Tem mais de 300 mil. Ó, que delícia. Agora a gente só mistura um pouquinho os dois e umas frutinhas e vamos mandar pra dentro. Vamos comer. Peraí, vou servir as meninas. Vamos lá. Ah, essas combuquinhas aqui que eu comprei agora. Depois eu vou fazer um vídeo, né, mãe? É. Das compras de final de ano. De utensílios. Só eu mesmo, né? Só eu pra comprar essas coisas de final de ano. Mas tudo pela internet, hein? A única coisa que eu comprei que não foi, foi o... O que que foi? A frigideira. Que eu não mostrei ainda. Mas eu vou fazer um vídeo, se vocês quiserem. Vídeo de comprinhas de... Dos últimos seis meses ou três? Três, né? É. Por aí. Gente, esse sorvete é uma maravilha. Só que a gente não desenforma, porque como a gente não come tudo, tem que colocar no congelador de novo. Então, eu vou pegar minha colher aqui. Ó, já vem com calda e tudo, ó. Ó, tá vendo? Agora coloca uma frutinha seca por cima. Não, peraí. Calma. Calma que tem a calda, ó. Olha aí. Ó. Amo. Hum, ó. Pronto. Agora a minha colher ficou aqui, peraí. Deixa eu pôr pra você. Ai, que delícia. Eu tô aguando aqui. Agora a gente vai colocar o manjare. Deixa eu colocar aqui, senão vai ficar tudo na frente. É melhor que eu comecei parado. Eu quero junto. É? Você quer junto, mãe? É. Ah, põe junto, mãe. É, eu quero junto. Eu vou comer só. Eu prefiro o sorvete do que o manjare, mas eu como também. Eu prefiro os dois. Eu como também. Mas o manjare também, nossa. Amo. Esse manjare aqui é super fácil de fazer, é a medida que tá no meu vídeo, né mãe? É certinho. É nove colheres de... De açúcar. De açúcar. De açúcar. De açúcar. Nove de maisena. E um litro de leite. Isso. E só... E um coco, né? Coco e leite de coco. É. Mas tem aqui, eu deixo aqui o link de novo. Todo final do ano, esse vídeo é bem visualizado. Ai, peraí. Deixa eu pegar o... Ameixinha, você pôs? Ah, é. Vou pôr, ó. Coloco umas ameixas. Aqui a mãe fez ameixa também, né mãe? Você faz com a açúcar. Eu faço a calda. Açúcar e a água e a... E as ameixas te deixam ferver. É. Até formar uma calda. Ó. Hum. E as frutinhas, qual que você quer? Vou pôr um pouquinho de... Ai, não é... Tá vendo? Eu sempre derrubo, não adianta. Ó, amêndoas. Uma nozinha... Nozes pecã. Nozes brasileira, né? Quer falar? Sei lá. Não, essa não é a brasileira. Não? Ah, não. A brasileira é uma comprida. É a nossa despecã. É a nossa despecã. É. É a despecã, que é o brasileiro. Cajuzinho. Caju. Que mais? Castanha do Pará. Um damasquinho. Tudo que tem direito. E um damasco. É. Ó. Isso. Ah, e o... Rampassa. Rampassa, né? Pronto, ó. Um bowl cheio de docinhos. Toma. Bon apetit. Então, agora eu vou servir a Dedé e eu mostro de pertinho pra vocês os bowlzinhos feitos. E aí? Ela já tá comendo, ó. Vamos ver. Fala, mamã. Uma delícia. Olha pra mim. Olha pra cá. Vou tirar uma foto, vai. Olha pra cá. Isso, mas a colher tá na frente, peraí. Ih, agora não vai dar. Pronto, ó. Hum, olha que delícia. Ai, ai, ai. Vamos saborear esse docinho, essa sobremesa. Bom apetite. Hum. Muito bom. Vou mostrar aqui. Vamos ver se tá bom. Uma delícia, né? Hum. Façam que vocês não vão se arrepender, ó. Bom apetite. Hum. Todo mundo em silêncio, comendo tudo aqui. Né, mãe? É. Vamos entender também. Hum. Ai, tá tudo muito bom. As meninas perguntaram, eu não lembro agora quem é, se a gente tava bem. Graças a Deus ficou tudo bem, né? A gente conseguiu limpar tudo, Elia Dedé. Limpamos um dia. Ficamos até seis horas da manhã limpando. Eu não dormi. Fiquei acordada. Dormi só na tarde, um pouquinho. Depois, no outro dia, a gente fez a limpeza lá fora. Porque lá fora tava, tanto assim, ó, de barro. Barro, mas é barro com fedora horrível. Mas, graças a Deus, a gente teve força pra terminar tudo aqui. E a mãe ficou só cuidando da catita. Era a função dela da catita. É. Né, mãe? Foi. A função dela foi de pet shop. Coitada. Não tinha nem como fazer nada. Não tem nem como fazer, né? Então tá. Até já. Viemos dar tchau pra vocês, né, mãe? Tchau. Viemos agradecer pelo ano que a gente teve com todos vocês. Pelo apoio, pela amizade virtual, né? Agora a gente tem que ficar em casa, continuar se cuidando, né, Dedé? Né, mãe? Né, Catita? Catita também tá aqui pra dar um beijo pra vocês. Porque ela tava dormindo, mas ela acordou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da nossa ceia de ano novo. Dos nossos vídeos do ano inteiro. Das nossas receitinhas. E das nossas idas ao supermercado. Pessoal adora uma compra, né? Então um beijo. Manda beijo, mãe. Um beijo pros meninos e pras meninas. Ó lá, tá vendo? Um beijo pra todos. De 2021. Um ótimo ano pra todo mundo. Cheio de paz, saúde, prosperidade que eu já falei. Tudo de bom e de melhor pra todos nós, tá? Então é isso. Tchau. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.